O trânsito, infelizmente, conta com um elevado número de acidentes, devido à combinação de dois fatores. São eles, a imprudência de motoristas e a infraestrutura precária das rodovias. O emprego dos radares é uma forma fácil de garantir o monitoramento das vias, com o objetivo de conter a velocidade dos condutores e evitar que os sinais de trânsito sejam indevidamente cruzados. O radar fixo, conhecido como Pardal, é um dos instrumentos de fiscalização utilizados pelo Departamento de Trânsito de Santa Inês. Seu funcionamento é bastante simples e acontece sem qualquer intervenção humana. O equipamento está instalado em pontos específicos da Avenida Castelo Branco, local de grande fluxo de veículos. Nos últimos dias, os horários de funcionamento do radar tiveram algumas mudanças, segundo o chefe de Departamento de Trânsito da cidade, Jameson Mendes. A gente vem buscando programar os pardais, os autoguardas, para funcionamento das 22 horas até as 22 horas. E aí, tendo esse serviço cessado até as 6 horas da manhã. É a gente trazer uma maior tranquilidade para a população, porque a partir das 22 horas a gente nota um aumento do perigo, aumento de assaltos, então a gente vem buscar aí uma tranquilidade para quem precisa estar transitando depois das 22 horas. Além dos pardais, a guarda municipal e as câmeras de vídeo monitoramento, instaladas há pouco tempo no município, além de contribuir com a segurança da população, também têm sido grandes aliados na fiscalização do trânsito. Durante o dia, tanto os autoguardas, que são os conhecidos pardais, quanto o vídeo monitoramento vai estar funcionando. Inclusive, eu queria enfatizar que o vídeo monitoramento está aí para a segurança, em primeiro lugar a segurança da população. Posterior, a gente vai fazer a fiscalização. De acordo com o Jameson, o departamento tem buscado diversas medidas no intuito de diminuir os índices de infrações na cidade. A gente vem buscando aí fazer o serviço em parceria com a guarda municipal para poder auxiliar nessa questão. A gente vem buscar, com essas mudanças, diminuir esses acidentes.